Amém. 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 Depósitum custode. As palavras de São Paulo a Timóteo, discípulo seu, guarda o depósito, conserva o depósito. Que depósito? Depósitum fidei, se usa bem essa expressão, o depósito da fé. Aquilo que São Paulo tinha transmitido para Timóteo nas suas viagens pela Ásia Menor, quando tinha conhecido ele ainda muito jovem. Timóteo tinha se convertido ao cristianismo, tinha acompanhado São Paulo pelas várias viagens, vivido mil aventuras. E agora, já está um pouco para o final da vida, São Paulo escrevendo para Timóteo, que agora é bispo em Éfeso, uma das principais igrejas daquela vasta região que São Paulo evangelizou na Ásia Menor. E à frente colocou ali Timóteo e escreve então essas epístolas, são duas que a gente tem na Bíblia, para esse discípulo e agora bispo, e lhe dá esse mandato, esse conselho, essa indicação. Guarda o depósito, conserva o depósito. Depósito um custode, defende o depósito da fé. E é interessante essa ideia de um depósito ao que me foi confiado, eu custodio aquilo, eu guardo aquilo, eu conservo aquilo. Claro, a fé tem características de algo vivo, no sentido de que a fé é uma virtude, e a virtude, a gente tem que crescer na virtude, e a fé, é verdade que a nossa fé, mesmo do ponto de vista objetivo, a gente vai entendendo melhor as coisas ao longo do tempo, seja individualmente, seja coletivamente também. A igreja vai ao longo dos séculos explicitando os dogmas que, por mais que já estivessem presentes desde as origens da fé da igreja, aquilo vai se cristalizando em fórmulas mais precisas, os concílios. Então, sem dúvida que há algo assim de que a fé tem que ser fomentada, devida e crescida, mas, ao mesmo tempo, não podemos considerá-la algo fluido, que eu crio e mudo, ou mudo conforme o endernateio. Não, é um tesouro que eu recebi e que devo conservar. Isso sim, fazê-lo render, fazê-lo render, como cada um de nós recebeu de Deus tantos talentos, e que é preciso pô-los para trabalhar para algo, Deus me deu esses talentos. Em geral, Deus nos dá muitos dons e luzes para a nossa vida para transmitir aos outros, e o que a gente vê, quem é que melhor fez isso ao longo da história foram os santos, que receberam e assim puderam conservar e transmitir esses dons de Deus aos outros. Esta semana, no dia 2 de outubro, se comemora a Festa dos Santos Anjos da Guarda na Igreja Universal, e, em particular, no Opus Dei, se comemora a fundação do Opus Dei. É uma alegria para nós porque é o dia em que Deus mostrou para São José Maria que queria que ele fizesse isso, que comunicasse essa mensagem ao mundo da santificação no meio das seriedades ordinárias, de buscar a Deus através do trabalho de cada dia, da busca, do cultivo da vida inteira, mesmo da vida contemplativa no meio do mundo. Isso foi no 2 de outubro de 1928, quando Deus mostrou. Então, São José Maria vê aquilo e ele se encontra depositário dessa mensagem e que Deus quer que ele transmita isso e o fará através de uma instituição. A princípio, ele acha que ele tem que encontrar onde é que está essa instituição. depois ele se dá conta que não existe, que ele mesmo já tem que fundar, ainda que se resiste a princípio, por não ter nenhuma ânsia de protagonismo ou coisa parecida. Se resiste a fundar algo novo, já tem tantas coisas tão boas na Igreja, tem que ficar fundando coisas novas, ele tem um pouco essa atitude. Mas aí vai vendo que não, que é isso que é a vontade de Deus e, portanto, esse é o caminho que ele segue. Um livro que narra um pouco dessa história é dedicado ao itinerário jurídico do Opus Dei. É um calhamaço assim, eu conheci dois dos três autores e o título é Itinerário Jurídico do Opus Dei, História e Defesa de um Carisma. É um livro um pouco... difícil eu achar uma pessoa que já leu esse livro, porque é um livro muito grande e um pouco técnico, tem algo de direito canônico, um pouco jurídico, mas todo mundo que leu fala que ele tem muito da espiritualidade, das locuções divinas de São José Maria também, então tem o seu suco espiritual, digamos assim. E aqui, Dom Altamiro, que era o bispo de Porto Alegre quando se pediu para começar o Opus Dei aqui e ele aceitou, ele tinha lido, isso é que era um homem muito estudioso, deram para ele e ele pegou e leu, uma coisa inédita, pegou e leu um livro do calhamaço, era um homem sério e estudioso. Mas eu queria chamar a atenção para o título do livro que é assim, Itinerário Jurídico do Opus Dei, dois pontos, História e Defesa de um Carisma. E é interessante essa explicação, né? História e Defesa de um Carisma. De fato, a gente pega ali todos os anos, tudo que explora esse livro, a partir da vida de São José Maria, sem dúvida, mas o foco é, não é tanto a vida de São José Maria, sei lá, quando ele nasceu, qual era o nome dos pais dele, não é uma biografia de São José Maria, é uma biografia canônica ou jurídica do Opus Dei, um pouco assim, o caminho jurídico, o iter jurídico, né? E qual que é o drama dessa história é justamente a defesa de um carisma. A lei está para proteger a realidade, a seriedade, como é, por exemplo, o matrimônio, a posse, né? Os direitos de tal grupo de pessoa, então a lei está para defender o direito da pessoa à vida, de livre escolha, de ir para lá e para cá, defender valores. E por isso toda essa coisa jurídica foi uma batalha jurídica para defender uma realidade não meramente jurídica, e que muitas vezes foi ameaçada. Ouvia sempre, ao longo da vida dessa história que a gente vai acompanhando ali, vários momentos em que havia um certo ataque, entre aspas, ou um risco de que aquilo se desfigurara. Às vezes isso acontece nas instituições, mesmo dentro da igreja. Minha mãe fazendo lá um MBA no Rio de Janeiro, uma coisa meramente de administração de empresas, teve contato lá com um dos cases, né, que você estudou uns casos lá. Era de um colégio, por acaso um colégio onde eu estudou o meu pai, e que era um colégio que antes era muito tradicional, mas que depois eu consegui do Vaticano II, com as novas sub-ideias, assim, tem que ser dentro da igreja, seja o fora, as linhas pedagógicas, aquilo que era um colégio tido, assim, como algo muito sério, com disciplina forte, e aquilo deu uma vacalhada geral, assim, né. E o colégio, então, hoje em dia não tem nenhum relevo no grupo dos colégios da cidade, porque é um colégio que não conta pra nada, né, um colégio que caiu muito, ninguém tem interesse por ele, não tem nada de, né. Enfim, quero também, não conheço tanto pra julgar. Mas, se estudava isso no âmbito da administração, dos negócios, né, não era uma coisa, assim, espiritual, mas um caso de perda de identidade. Aquele que era um porímputo, podia até não concordar com aquela identidade, mas tinha uma identidade delimitada, clara. Agora, quando perdeu aquilo, as coisas já não se encaixavam muito, já não fazia muito sentido, ficou um negócio meio... E aí, pronto, aí já perdeu toda a força e perde a identidade. O câncer é isso, né. O câncer, as células estão se multiplicando, é muita vida ali. Não é o problema que tá matando as minhas células. O problema é que ele mudou o DNA, né. São células geneticamente diferentes das do meu corpo mesmo. É uma mutação. Então, aquilo não está em harmonia com o resto do corpo. Então, é uma coisa estranha que termina por matar todo o organismo, se não se cuida, né, se não se ataca a tempo. O câncer é essa perda da identidade no núcleo de cada célula nossa. E se Jesus nos fala da importância de render os talentos, na parábola desse nome, né, dos talentos, que é importante pôr aquilo pra funcionar, também quando compara o reino que nós, os cristãos, somos o sal da terra, ele nos diz que se o sal pega o seu sabor, pra nada mais serve se não ser jogado fora, ser precisado pelos homens. Então, também daí a gente tira essa ideia de que é importante, por um lado, render, por outro lado, ser fiel ao que se recebeu. Porque aquilo mantém o seu sabor, mantém a sua identidade. E, ao longo da história do Aposeio, o que a gente vai ver são repetidas tentativas, às vezes voluntárias, às vezes involuntariamente, de entendê-lo, de encaixá-lo a partir de uma visão religiosa. Que se diz religiosa, em sentido estrito, não só de quem tem religião, mas daquele que pertence a uma congregação religiosa. Que esses são os religiosos, falando juridicamente na igreja, né, o estado de vida religioso, a vida consagrada, os que fazem os três votos, né, pobreza, obediência e castidade, os monges, as freiras. Quando a realidade do Aposeio, na sua origem, na sua essência, era algo voltado para leigos. Toda a mensagem dependia disso, né, que sejam leigos, santificação no meio do mundo, não afastando-se do mundo. E é sobre isso que estamos dando essa série de meditações deste mês de outubro, desses exemplos de pessoas que se santificaram a partir dessa espiritualidade, para justamente entender a beleza desse caminho da vocação secular, da busca da santidade no meio do mundo, que é o caminho que Deus escolheu para a maioria das pessoas. É interessante ver como São José Maria, ele assim como uma fêmea defende os filhotinhos, se alguém se aproxima, com unhas e dentes, São José Maria, ao longo da sua vida, ele assumiu esse papel de defender esse carisma. Quando tentavam desfigurar e entender, não, então esse pessoal, no fundo, é como se fosse, né, uns religiosos disfarçados, só que sem o hábito, só que para se infiltrar na sociedade, então eles fazem de conta. Não, 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 nada a ver, não é isso, não, são leigos mesmo, não tem nada de religioso, não tem doado, não é por aí. Então, São José Maria teve que bater o pé ali e falar, não, o pé é isso, então eu tenho ele errado. É leigo, não tem nada disso, não é um religioso disfarçado, não, é leigo, leigo, não tem essa história. E pode ser interessante, né, aproveitando essa 2 de outubro, terminar essa nossa série de meditações refletindo sobre a vocação laical, aprendendo de São José Maria, e esse é o nosso tema de hoje, a amar essa vocação, a aprender dele a beleza e a defesa dessa vocação, certo? Um bom orgulho, digamos assim, né? Existe um, claro, o orgulho é um pecado, mas existe um bom orgulho. quando alguém fala, eu tenho orgulho do meu pai, eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu tenho orgulho de ser de tal cidade, da minha família, por mais que tenha o seu... Isso é uma coisa, é demonstrar amor, carinho, é o lugar ali que me coube na vida, em sintonia com os planos de Deus. Existe um bom... Essas maneiras que a gente usa orgulho no sentido positivo. E durante muito tempo, os seus leigos tiveram um certo complexo de inferioridade na igreja, na espiritualidade. De achar que, bem, cristão mesmo, discípulo de Jesus pra valer assim, aí tem que ser, né, um monge, um freio, um padre, uma religiosa... E nós aqui, sei lá, a gente faz o que pode, né? Mas, assim, se fosse pra ser santo mesmo, aí eu tinha que seguir aquele outro caminho. E tá errado isso. Essa ideia tá errada. E, sobretudo, né, cabe aos fiéis no meio do mundo ter isso muito claro. Tenho muita alegria de que Deus me escolheu pra estar aqui, pra essa vocação. Porque Deus me escolheu pra ser santo aqui, num sobreio. essa mentalidade de que a santidade cabia ao estado religioso e aos leigos, bem, cabia tentar salvar-se, é algo que se foi se cristalizando ao longo de mais de mil anos na igreja, desde os começos da vocação religiosa, lá pelo século III, IV, depois ao longo da Idade Média também, com todas as suas confusões. um documento que dá testemunho dessa mentalidade, lá pelo ano 1000, chamado Decreto de Graciano, é o famoso Duo sunt genera Christianorum. Começa assim, né? Dois são os tipos de cristãos. Um, aquele que se dedica ao ofício divino, a contemplação e a oração, e deve ser habitation de ocupação temporal, comércio, são aqueles que são escolhidos por Deus. Ainda, um outro tipo de cristão, que são os leigos. A esses é lícito, possuir as coisas temporais, casar-se, poderão inclusive se salvar, se evitarem os vícios. Dá para ver, né? Bipartição, tem aqui uns que realmente vão levar a coisa sério para ser santos, e aí tem que ir no mosteiro, tem que ser padre, e tem o resto da galera, digamos assim, né? Quem sobrou ali, o povão e tal, bem, vamos ver se esse pessoal pelo menos se salva, né? Pelo menos, tudo bem, pode casar, pode ter dinheiro, mas também, né? Essa mentalidade estava muito, mil anos na espiritualidade da média, assim, né? Da igreja. E Deus quis mostrar que, cara, isso está errado, não é assim. E se usou para isso a de São José Maria, para mostrar que todos estamos chamados a ver plenamente o evangelho. também o fiel leigo no meio do mundo, a seguir plenamente os mandamentos do Senhor, a ser santos, a ser almas contemplativas, e forem escolhidos por Deus para fazê-lo através da sua família, do seu matrimônio, através do seu trabalho profissional, seja ele o comércio, seja a vida acadêmica, seja o que for. Aí, Deus quer que aquela pessoa esteja ali e que seja santa aí, nessas realidades. São José Maria vai fazer também todo o esforço, mesmo, em certo sentido, teológico, de fundamentação, de dar argumentos, porque, enfim, é preciso também debater e explicar. Ele vai falar, por exemplo, se a gente pegasse três, assim, argumentos, o exemplo dos primeiros cristãos, que foram santos, foram mártires, boa parte deles eram perseguidos, e naquela época nem havia ainda a vida religiosa, é um fenômeno que vai surgir séculos depois, quando alguns começarem a se afastar das cidades e morar no deserto, se afastar da confusão para ficar lá só rezando numa caverna, depois vão se unir e aí vai haver a vida cenobítica e vai começar um processo aí da vida religiosa que vai disparar. Mas, nos primeiros séculos, nos primeiríssimos séculos não havia essa essa instituição da vida religiosa na igreja e as pessoas foram, né, plenamente santas, sem dúvida, e São José Maria propunha botar os primeiros cristãos, como Tertuliano fala, assim como a alma no mundo, no corpo, assim são os cristãos no mundo, não habitam cidades separadas, frequentam os mesmos lugares, mas de uma maneira completamente diferente, com a alma no corpo. Então, imitar os primeiros cristãos. Outro argumento da São José Maria, a própria vida oculta de Nosso Senhor, dos 33 anos que Jesus passou nessa terra, 30 foram de trabalho oculto e silencioso lá em Nazaré. Ok, os primeiros anos passou no Egito, depois nasceu em Berlim, foi para o Egito, voltou para Nazaré, mas a maior parte é isso, porque a gente não sabe muito, né, o que que ele fez, que ele tem lá quando, aos 12 anos, quando vai para, apresentado no templo, né, e é perdido e achado no templo por volta da cidade. E, e aí depois só, e já com os 30 anos que vai começar a vida pública mais amplamente narrada nos Evangelhos, mas a maior parte da vida de Jesus foi em uma vida de trabalho oculto. Lá na Capitaria de José, ganhando o dinheiro de cada dia, depois que José tinha morrido, sustentando também sua mãe, Maria, e em tudo, toda a vida de Cristo é Redentora. Ele estava sempre santificando, ele também santificou o trabalho humano, e fez com que o nosso trabalho fosse ocasião de encontro com Deus, de santificação. E o terceiro argumento que dava São José e Maria era, voltando ainda mais, lá no começo da Bíblia, no livro do Gênesis, que Deus criou o homem e colocou ele no jardim do Éden, utoperaretor, para que o cultivasse, para que o trabalhasse. O trabalho não é fruto do pecado original, ok? Quando tem o pecado, Deus fala, né, comerás o pão com o sol do teu rosto. Ou seja, o trabalho vai estar associado a ele uma coisa de peso, de esforço, de dor, se se quer. Mas, o trabalho não é fruto do pecado, o trabalho é anterior ao pecado. O trabalho é parte da missão do homem no mundo, de continuar essa maravilha da criação, configurando esse mundo, descobrindo as suas leis e tornando ele casa para o homem e cuidando das coisas que estão por aí. Deus criou o homem e colocou, utoperaretor, para que trabalhasse. O trabalho é o que realiza a nossa natureza. E é assim mesmo antes de que houvesse o pecado. Já alguma vez se denominou a mensagem de São José Maria de um materialismo cristão. De resgatar o valor da matéria. Se costuma falar do materialismo ateu para falar, por exemplo, do marxismo. Não existe espírito, tudo é matéria, né? E Deus não existe. São José Maria vai falar do valor das cidades das cidades deste mundo, sim, só que do ponto de vista cristão, materialismo cristão. O valor da beleza desse mundo que Deus criou porque nos ama, não como um obstáculo para a nossa salvação do qual eu devo me livrar quanto antes, né? E virar as costas para esse mundo e me voltar para Deus e quanto antes eu morrer melhor. Não! Deus me criou para algo. Eu tenho que transformar esse mundo, tenho que aprender algo esse mundo, eu tenho um papel aqui que passa pelas cidades que Deus criou no mundo, entre elas a família, o trabalho, a matemática, a música, a arte, a ciência, essas cidades do trabalho humano. Resgatar a beleza do mundo. Temos que amar o mundo, dizia São José Maria, o trabalho, as cidades humanas, porque o mundo é bom. Foi o pecado de Adão que quebrou a divina harmonia das coisas criadas, mas Deus Pai enviou o Seu Filho de Gênesis para que estabelecesse a paz, para que, convertidos em filhos por adoção, pudéssemos libertar a criação da desordem e reconciliar todas as coisas com ele. Não é que o mundo é mau, não, tem o pecado, não cair num dualismo que o espírito é bom e a matéria é mau, o céu, o mundo é ruim. Não! O pecado entrou no mundo pelo espírito, não entrou pela matéria. Por um espírito puro, inclusive, que é o demônio e depois pelo único ser material que era espiritual também, que é o homem, a matéria em si é boa, não é ruim. Pelo contrário, depois que entrou o pecado, graças ao espírito, Deus, ao invés de virar as costas para esse mundo, ou mesmo destruí-lo, aniquilado, o que Deus faz? É vir ao mundo, é entrar no mundo, é a encarnação, é tornar-se um de nós. Ele se doa, ele se entrega e cabe, portanto, ao fiel leigo e também aos sacerdotes seculares, como é o meu caso, que não sou religioso, cabe a nós imitar essa entrega do Senhor, não desentender-se das seriedades temporais ou mesmo desprezadas. Interessante, né? Os livros mais famosos da espiritualidade, até recentemente terminei esse livro, Admirável, O Mundo Novo, uma distopia, um mundo no futuro que acabou a religião e uma hora bizarra, um cofre secreto, tem lá os livros proibidos, tem lá a Bíblia, o primeiro livro que tira lá é a Bíblia, e o segundo livro é A Imitação de Cristo. Interessante. Depois tira algum cardeal Milman e tal, mas você vê que, né, religião, primeiro Bíblia, depois A Imitação de Cristo. A Imitação de Cristo é um livro top, assim, em termos de influência na espiritualidade. E o título desse livro vem do título do primeiro capítulo, que é completamente, que o título completo é Da Imitação de Cristo do Desprezo de Todas as Vaidades do Mundo. Contentus Mundi. É uma expressão que se usa para falar da vocação religiosa, né, o desprezo do mundo, o ódio ao mundo. Imitar a Cristo e desprezar o mundo. E São José Maria está falando, não, é preciso amar o mundo, não desprezá-lo. O leigo tem que amar o mundo. Eu amo o mundo. Ele fala isso, né, nessa homenia que vai receber esse nome, amar o mundo, apaixonadamente. Ele está falando, como ele venera muito a vocação dos religiosos, tem um grande carinho por eles, mas não é a vocação que Deus lhe deu. Amo os religiosos, venero e admiro as suas clausuras, seus apostolados, seu avançamento do mundo, seu contentus mundi, cita aqui a expressão famosa, né, admiro o seu contentus mundi, o seu desprezo do mundo, começar a abrir mão dessas coisas para se entregar inteiramente a Deus e a oração, que são os sinais de santidade na igreja. Mas o Senhor não me deu vocação religiosa e desejá-la para mim seria uma desordem. Nenhuma autoridade na Terra poderá me obrigar a ser religioso, assim como nenhuma autoridade pode forçar-me a contrair matrimônio. Sou sacerdote secular, sacerdote de Jesus Cristo, que ama o mundo apaixonadamente. O Aminia, na universidade onde eu fiz o meu doutorado, lá na Espanha, na Universidade do Campus, na Universidade de Navarra, uma missa aberta, uma missa muito importante, muito bonita, um dia de sol maravilhoso. E ele só dizia essas palavras tão fortes, né? Eu amo a sociedade secular que ama esse mundo, ama esse mundo apaixonadamente. E minha vida é me entregar ao mundo e às pessoas. Esse é o nosso lugar. Quando Santo Tomás de Aquino explica o quarto mandamento, honrar pai e mãe, ele fala que, como nós temos mais obrigação com relação aos nossos pais, é natural que haja um amor maior com relação a eles do que com relação a outros. Por isso, a gente primeiro tem que amar os nossos pais para depois amar os outros. Explica assim, São José Maria, porque que vem o quarto mandamento, né? Antes dos outros mandamentos. A um dever corresponde... Um dever maior corresponde ao amor maior. Se ao fiel leigo e aos sacerdotes seculares cabe, está no meio do mundo para transformá-lo para... É claro, é lógico que eu ame o mundo, que eu não despreze, que eu não quero me ver livre desse mundo quanto antes. Não. Eu amo o mundo e as suas realidades. São José Maria gostava, né? Alguma vez que encontra com alguma empregada doméstica que lhe diz que gosta, fica feliz quando põe o seu uniforme. e ele fala... Ele fica muito orgulhoso, ele fica muito contente, né? Esse bom orgulho. Olha que bom, né? Isso aqui é o meu lugar, eu disservi essa pessoa, eu gosto do meu trabalho, eu encontro a Deus no meu trabalho e transformo aquilo em oração. Não sentirmos fora do lugar. Isso sim seria uma pena. Eu estou aqui, mas queria estar em outro lado. Isso é péssimo, não é verdade? Ele dizia assim, eu costumava dizer, e aqui voltamos a essa primeira malmenia, amar o mundo apaixonadamente, que ele vai explicando muito dessa espiritualidade, eu costumava dizer àqueles universitários, àqueles operários que me procuravam lá pela década de 30, que tinham de saber materializar a vida espiritual. Queria afastá-los assim, da tentação tão frequente nessa época e agora, de levar uma vida dupla, a vida interior, a vida de relação com Deus por um lado e por outro, diferente, separada, a vida familiar, profissional, social, cheia de pequenas seriedades terrenas. Não, meus filhos, não pode haver uma vida dupla, não podemos ser como que esquizofrênicos se queremos ser cristãos. Há uma única vida, feita de carne e espírito, e essa é que tem que ser, na alma e no corpo, santa e plena de Deus. Não uma vida pública, dupla, não divididos, não separados, não. Uma única vida, uma única realidade, corpo e alma, uma pessoa. E aí, vivendo as realidades humanas, encontrar Deus nelas, encontrar a dimensão sobrenatural dessas realidades. Esse é o nosso lugar. não peço que os xires do mundo, mas sim que os preserves do mal, diz Jesus na sua oração sacerdotal, pedindo ao Pai, pelos seus discípulos, que não os xires do mundo, sim que os preserves do mal. Mas, pelo contrário, Jesus os envia ao mundo, envia os apóstolos ao mundo. e nos escolheu, nós que temos essa vocação, para estar aí, essa família, com os problemas que tem, essa universidade, com as confusões que tem, com essas coisas meio estranhas que parecem que podem ter na nossa vida. Sempre há algo concreto, e o concreto nunca é a coisa idealizada. Quando a gente está vivendo, talvez a gente não enxergue toda a beleza da coisa, mas se a gente aposta em Deus, se a gente tem visão sobrenatural, se a gente procura encontrar, a gente vai encontrar Deus ali, e transformar aquilo em oração, e pouco a pouco vai se abrindo a dimensão sobrenatural da nossa vida, do mundo em que nos coube viver. Porque é aí que Deus escolheu o que viver. Essa é a vida que Ele pensou para mim. A esse Deus invisível, nós encontraremos as coisas mais visíveis e materiais. Não há outro caminho, meus filhos, ou sabemos encontrar o Senhor em nossa vida de todos os dias, ou não encontraremos nunca. Por isso, posso afirmar que a nossa época precisa devolver à matéria e às situações aparentemente mais vulgares seu nobre e original sentido, pondo-as ao serviço do Reino de Deus, espiritualizando-as, fazendo delas meio e ocasião para o nosso encontro contínuo com Jesus Cristo. Meio ocasião de encontro com Cristo para a nossa santificação. Esse é o nosso Senhor. Deus não encontraremos em nenhum lugar nenhum. porque essa é a nossa vocação. Havia até essa ideia antes que ter vocação significava ou ter sido chamado para vocação religiosa ou para o estado clerical. E o leigo é aquele que não tinha vocação, não tinha nenhuma vocação específica, sobrou para leigo. E, por isso, chocava quando São José Maria falava de vocação matrimonial. Hoje a gente está acostumado a falar isso, mas, naquela época, algumas pessoas diziam que era um erro teológico. Não faz sentido falar de vocação matrimonial. Não existe uma vocação, não existe um chamado. E claro que existe. Deus, todos nós somos objetos, escolheu-nos, desde antes da criação do mundo, a todos, para que fôssemos santos e repreensíveis na sua presença no amor. O tecemos sante et immaculate in conspecto eius in caritate. Escreve São Paulo. Deus a todos nos escolheu, nos chamou para sermos santos. Alguns no claustro, outros no banco, no hospital, no escritório de advocacia, no bar, onde for. Mas chamados por Deus para encontrá-lo aí, para ser santos aí. O primeiro milagre de Nosso Senhor, narrado nos Evangelhos, é num matrimônio justamente. As bodas de Caná, e movido pela sua mãe. Interessante, né? Nossa Senhora, que é a criatura mais santa, já saída das mãos de Deus, estava ali numa festa, numa festinha de casamento, e estava pendente da comida, da bebida. Não estava ali rezando, alheia a essas realidades materiais, tão baixas que a alimentação. Não, ela estava ali com uma boa dona de casa, como servindo e atenta. Olha, e se deu conta antes de todo mundo que o vinho não ia dar, porque ela já calculou, porque ela estava atenta. e aí fez o milagre, Jesus e os discípulos creram nele. Nosso Senhor nos ajuda a enxergar isso, a transcendência, a ter fé diante das realidades ordinárias, do dia a dia, e amar, portanto, essas realidades como um caminho nosso para encontrar-nos com ela também, para encontrar-nos com Deus. Doutirássio, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações, e de comunicar-te nessa direitação. Peço-lhe ajuda para nos coletar. Minha Mãe Imaculada, São José, Pai Senhor, eu que me aguarda, recebi-me.